Feliz Natal pra você, feliz Natal pra todo mundo que tá em casa, apesar da gente começar falando de uma notícia que não tem nada a ver com o Natal, né? Onde se prega justamente o contrário, essa criança acabou sendo abandonada. PH, tudo indica que essa criança realmente nasceu hoje de manhãzinha, de madrugada, e ela foi abandonada lá no Jardim Nova Esperança entre 9h30 e 10h da manhã. Isso porque uma vizinha que ia ao supermercado disse que passou lá nesse local onde o bebê foi encontrado na caixa por volta de 9h30 da manhã e a caixa não estava lá. Quando ela voltou, né, que ela soube que a pessoa já havia encontrado o bebê, já havia noticiado, né, então foi por volta desse horário. Agora, a gente tá aqui agora com o pessoal do Corpo de Bombeiros, mais precisamente com o Capitão Brito, pra explicar pra gente como se faz quando se encontra um bebê nessa situação. A gente sabe que uma vizinha acolheu essa criança, amamentou essa criança, levou pra casa, fez uma limpeza, o bebê ainda estava com cordão umbilical, então a gente precisa saber como é que se procede numa situação dessa. Muito boa noite pro senhor, queria que o senhor começasse comentando isso. Encontre o bebê, qual é a alternativa, quais são os passos que eu devo fazer? Boa noite, inicialmente. É muito importante, qualquer pessoa que se depara com uma situação dessa, ele proceder observando os sinais vitais, se a criança respira, se ela tem um batimento cardíaco e se existe alguma secreção, se existe líquido amniótico nas vias aéreas do recém-nascido. Por quê? Porque é muito comum quando um recém-nascido acaba, a mãe termina de dar o parto, esse recém-nascido pode ter secreções nas vias respiratórias. Uma outra coisa que é importante observar, numa situação como essa, que a criança está num estado vulnerável e foi abandonada, se existe algum ferimento, se existe lesões, se existe traumas que podem comprometer a saúde e a segurança da criança. Então, nesse sentido, o corpo de bombeiros sempre orienta que sejam feitas essas observações antes de qualquer procedimento. Na sequência, liguem para o corpo de bombeiros. Geralmente, é muito comum a pessoa sentir uma certa insegurança sobre como proceder. Através do telefone 93, o nosso atendente vai explicar o procedimento correto, o que a pessoa tem que observar e como ela tem que proceder para poder estar observando esses sinais e adotando os procedimentos que garantem a segurança. Uma outra coisa importantíssima também é aquecer a criança, para que ela, a criança é muito sensível à temperatura quando ela nasce, então é importante que ela seja envolvida em algum material que aqueça para evitar a hipotermia. Nesse caso, capitão, foi orientado que essa vizinha que estava oferecendo ajuda desse um banho na criança, justamente por esse perigo de estar com hipotermia? Então, no local, nós fomos informados que teve uma viatura da Polícia Militar no local. Os militares da Polícia Militar, um deles, que é o sargento Márcio, ele é formado em enfermagem, ele tem conhecimento na área de primeiros socorros. Então, ele acompanhou inicialmente ali, viu que a criança estava com as mãos roxas, a criança estava molhada, suja, com fome. Essa senhora que se prontificou ali a amamentar a criança, ela foi orientada por esse policial militar a dar um banho quente na criança, tendo em vista o risco de hipotermia. Levana, é justamente isso que eu queria abordar com o capitão. Capitão, primeiramente, boa noite para o senhor, feliz Natal. Nesse caso, a gente sabe que choveu muito nessa madrugada, de manhã também choveu bastante em Goiânia, e tudo indica que essa criança pegou essa chuva, né? Porque, segundo relatos ali das próprias pessoas, ela estava com os lábios bem roxinhos, bastante suja, né? Então, às vezes, uma criança recém-nascida muito frágil, esse primeiro atendimento pode fazer toda a diferença para o bem-estar dela, né? E hoje, felizmente, essa criança está bem. Com certeza. O primeiro atendimento, ele é fundamental para garantir a saúde e a segurança da criança. Por isso, é importante que a pessoa, ao se deparar com uma situação dessa, que ela ligue para o corpo de bombeiros, se ela não tem um conhecimento na área de primeiro-socorro, de enfermagem ou medicina, para receber as orientações iniciais sobre como proceder e o que observar, principalmente relacionado com sinais vitais, batimento cardíaco, se a criança respira, se tem alguma secreção nas vias aéreas. Dessa forma, o corpo de bombeiros vai orientar a pessoa que ligou sobre como proceder e o que observar. O Capitão, tem uma noção mais ou menos de quanto tempo de nascido tem essa criança, ou melhor, tinha ali no momento que ela foi encontrada? E qual foi o procedimento com o cordão umbilical? Porque ela ainda estava com ele, né? Sim, a gente acredita que o nascimento foi em menos de 24 horas. Havia poucas horas quando ela foi encontrada ali no local. E, ao sermos acionados, o corpo de bombeiro, nós acionamos uma unidade básica de saúde, que é uma UR, e acionamos também uma outra unidade que tem um médico e um enfermeiro. No local, o médico fez a avaliação dos sinais vitais, da questão respiratória, sabia as secreções, e removeu o cordão umbilical da criança, de uma forma mais segura, com material apropriado, para evitar alguma infecção. Tá certo, Capitão Brito. Muito obrigada pela participação. Até a próxima.